Hoje um dia muito importante onde profissionais, servidores públicos, principalmente muitos policiais do Brasil inteiro estiveram aqui em Brasília presentes aqui numa manifestação contra a reforma administrativa. Várias caravanas estão aqui presentes. É o momento de lutar, lutar contra essa reforma que só vai trazer prejuízo não aos servidores, mas sim à sociedade. Essa PEC traz malefícios para todos os servidores públicos de todos os estados do Distrito Federal. É uma PEC covarde. Você hoje, com essa reforma, você aumenta a quantidade de cargos de livre nomeação e livre exoneração. O que vai acontecer? Ao sabor do político do momento, você vai poder nomear e exonerar quantas pessoas quiserem. Você precisa ter ideia, no governo federal, de 6 mil cargos, essa conta vai aumentar para 90 mil cargos. É uma PEC do retrocesso. Uma PEC que não tem benefício algum. Apenas para o bolso daqueles que já estão com bolsos cheios do dinheiro brasileiro. Outra questão importante é a respeito da estabilidade do servidor. As pessoas acham que a estabilidade é do servidor público, mas na verdade não é. É uma garantia do cidadão. Por quê? Porque ele vai ter ali um profissional, um servidor público, que não vai estar à mercê de quem o nomeou. Então diga não à PEC 32. Diga não a essa covardia com o povo brasileiro. Diga não à corrupção. Cipol DF, União e Luta. Diga não à corrupção.